E está começando mais um Kynorando especial, não é de Oppenheimer, não é de Barbie, não é de Missão Impossível, esse Kynorando dá até alergia, né? Quem sabe faz ao vivo, meu Deus, atacou até a sinusite, isso é a emoção do que a gente vai falar, ai meu Deus, transforma isso não, caralho, não, é sério, vamos lá, não vou falar pra você não, que fui eu que dei a ideia mesmo, que filme ruim, meu amigo, passei até mal agora, que isso, opiniões divergentes, pela primeira vez esse Kynorando, não, não sei, você gostou disso? Eu adorei o vídeo, meu Deus, não tem nada pra se levar a sério, acho que não tem nada pra se levar a sério. Eu tenho meus poréns, porque eu gostei, não tá, não é o melhor filme, mas eu gostei, eu gostei, tenho minhas críticas, a questão é, o problema desse filme é que existem outros filmes, o problema desse filme é que ele é ruim demais, o problema desse filme é que ele copia o primeiro Transformers, ponto, é isso. Ele dá a entender que é antecessor, né? Ele é anterior, perdão, ele é anterior ao primeiro filme, quando a humanidade não sabe, mas assim, tem milhares de coisas que me irritaram desse filme, mas eu quero ouvir de você o que é bom desse filme, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá, o que eu gostei desse filme? O protagonista, o moleque, funciona, ele tem um draminha ali, ele me convence, certo? A gente ainda vai falar depois dos pós-créditos, a gente vai falar depois do fato dele ser latino, dele ser cubano, né? Na hora que eu vi a bandeirinha de cuba, eu pensei, bandoleiro que sou, entendeu? Já pensei, veloz furioso, aí, ó. Boa, boa, boa. Mas, ó, eu gostei do menino, tá? Eu gostei do desenvolvimento da relação dele com o irmão, assim, o filme é bom, vamos lá, sendo sincero, o filme, o cara tenta copiar o Michael Bay, na moral, ele tenta copiar o Michael Bay, tá? E aqui a gente tem que abrir o jogo, o primeiro Transformers, é bom. É bom demais, é bom, não, é muito bom, é muito bom, tá? Porque cria o universo, né? Exato, e é um filme que chega num momento, assim, que você, ninguém tinha visto aquilo, ninguém tinha pegado aquele produto e falado, dá pra fazer um filme, sem ser um negócio brega, tosco, né? O Michael Bay, o que eu gosto, principalmente do primeiro Transformers, é ele consegue pegar um carro, um caminhão, e desenhar detalhe por detalhe pra fazer aquilo virar uma... que nesse filme eu não tenho, né? Já aparece o desenho e o caminhão, né? É, 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 é qualquer coisa. Você vê a transformação do Optimus, do primeiro filme, do Michael Bay, você vai vendo ele, 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 é, é, virando, né? As encrenagens... Onde o pneu vai parar, onde o para-choque vai, por que que aquele é um braço, se entende a movimentação. Exato, exato. Tipo, ele pensou nisso, tá? Agora tudo gira, né? É só começar a girar que já vira, né? É, aqui agora é só... Aquele bonequinho do Power Hand que virava a cabeça, é isso. Isso, é, puta, perfeito, é isso, é isso. É isso, entendeu? Lá não, você vê tudo, e ele fazia a transformação, dos robôs, ele dava o momento, é o momento do Optimus Prime aparecer a primeira vez, né? Você gostava de quando o avião vinha descendo e se transformava num robô, pra poder pegar, lutar, cair no meio da luta, você sentia aquela transformação sendo cabível, você ficava analisando. Hoje, cara, é igual desenho animado, né? É um... Aqueles brinquedinhos que você vê na feira, que você vê na 25 de março aí, que o cara só levanta assim, vira um robôzinho e fecha, é isso. É, é. E hoje é qualquer coisa, né? É. E eu até fiquei empolgado, porque eu gostava dos Maximums, eu assistia o desenho, as Maximums, né? Dos animais, tinha um desenho que passava, não vou lembrar que canal que passava, mas não era emissora grande, passava nessas emissoras B, e eu parava pra assistir, eu gostava de ver, era legal, sabe? É infância, né? Coisa de infância. É, mas o problema é o seguinte, não me incomoda isso, de você ver, o que me incomoda é esse universo que se criou no Transformers, onde cabe qualquer coisa, na verdade, assim, tirando a trilogia original que é do Michael Bay, que é fantástica, depois vêm os cavaleiros, depois vêm os dragões, e aí... Que é dele ainda, ele perde a mão, né? E aí criou-se um universo dos Transformers, de que nada mais é respeitado, quer dizer, tudo é Transformers. Então, já não é algo que se possa falar, por exemplo, dos primeiros três filmes, você fala, cara, é uma raça alienígena que chegou. Depois virou uma raça alienígena que já existia há muito tempo no nosso mundo, pra depois ser os dragões. Então, assim, virou um universo do Transformers, não é mais uma coisa que poderia ser com a gente. E esse é um filme, é um reboot, dizendo eles que é um reboot, né? É, agora, me incomoda muito, não tem satélite mais, não? Quer dizer, não tem, mas ninguém... Sabe, tudo acontece e ninguém vê que a porra é um robô. Apesar que... A desculpa do filme é que é um filme de época, né? Um filme de época. Mas, assim, naquela época já tinha as coisas... O que é legal do primeiro Transformers, vai ser inevitável comparar, do Michael Bay, é isso. Caiu os meteoros ali, já começou... Aí, os milicos já batem na casa do moleque. Falei, aí, irmão. Os milicos estão ali. Inclusive, eu acho que o personagem mais legal é o Capitão Lennox, né? Que é o soldado lá. Tem o Tyrese Gibson também, tá no filme. Maravilhoso, muito bem. Quando ele explodiu, né? É, são os personagens, assim, que você fica, pô... Tipo, a cena do deserto, que eles estão no deserto lá. Muito boa. Aparece o escorpião lá, tipo... É, muito, muito boa. O Michael Bay, inclusive, eu vi uma entrevista dele falando, ele fala, pô, a gente filmou dentro de um avião e fizeram uma simulação real de um avião da Força Aérea dos Estados Unidos. Eles fazendo uma simulação real pro filme de ataque aéreo. Então, tem, tipo assim, os caras pedindo apoio, falando, ó, a gente precisa de um ataque nessa posição, soltando a fumaça, ou o avião passa atirando, tem tudo... Assim, ele busca uma fidelidade, apesar de ser um filme do Michael Bay, ele busca trazer... Sim, sim. O que seria, realmente, você tem alienígenas chegando, meu amigo, é... os milicos vão vir pra cima, é a primeira coisa, né? Sim. É o que é legal, assim, eu sempre falei isso, o Michael Bay, ele é um excelente diretor. Se você analisar que ele faz filme blockbuster, ele não tá preocupado em fazer filme pro Oscar, a linha que ele segue, ele é igual Tarantino, a linha que o Malcom parando, né? Mas Tarantino, a linha que o Tarantino segue de sangue e porrada, é um estilo do Tarantino que todo mundo ama. O Michael Bay, se você para pra assistir os filmes dele, ele tem as características que os caras tentam copiar. O Bad Boys, por exemplo, o último Bad Boys que saiu aí, que os irmãos lá, os iranianos, os árabes, não sei se são dois irmãos lá, que iam fazer o Batgirl, tentaram copiar... Eu falei, porra, mas não fazia... Iam fazer o quê? Hã? Iam fazer o filme da Batgirl. Ah... Os caras que fizeram o filme do Bad Boys... Fizeram o Batgirl? Fizeram o Batgirl, que não saiu. Se eu não estiver falando besteira, mas eu tenho certeza que foi esse. Esses caras, eles tentam o tempo inteiro emular, assim, o Michael Bay, ele chegou num nível, assim, que os caras tentam copiar ele. Não é, imagina, ele chega em casa, ele vai ter dinheiro caindo no chão, né? É, não, o Michael Bay, o Michael Bay, meu amigo, assim, vamos lá. Ele tem seus defeitos? Tem? Excesso de corte, excesso de explosão, às vezes... A continuidade é bizarra, né? Você tá no deserto... Mas ele faz bons filmes, e assim, bons filmes, assim, que é o filme que arrasta a quarteirão, que é o filme do povo. Porra, a Margedon, a Margedon é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. É um filmaço. E assim, tem os defeitos, tem. Você vê os defeitos do Michael Bay. Trilha sonora do Aerosmith, nossa. Mas é um filme que você termina... Porra, ele... Que você fala assim, caralho, velho. Ele pega dois atores, querendo ou não. Era o Ben Affleck, que era... Ele tava no começo, né? E o Bruce Willis, que era aquele... E ele consegue fazer os dois caras ter carisma, com os dois caras ter intriga, química, funcionar e... Enfim... Tipo pai e filho, quase, né? Exato. Então, assim... E aí, o que eu sinto nesse Transformers novo... Cara, primeiro que é uma cópia... É. ...bada. Tirando o protagonista, o menino... Que é o que segura o filme, né? Que é o que segura o filme. Vamos lá, o ator é bom, o ator tem carisma. Não tô falando que ele é um baita ator, tô falando que o carisma dele é bom. Sim, sim. Você cola nele, você... Opa, gostei. É legal que, pelo menos, o diretor, ele... Ele... Tira um tempo pra desenvolver o protagonista. Que é o moleque, que é um ex-militar, já, uma desculpa, né? O cara já serviu o exército, foi militar. Ele manja das tecnologias. E aí, tá tentando arrumar um emprego, não consegue. Tá tentando ajudar a família. Então, isso... O diretor, pelo menos, isso, ele é competente de... Tipo, desenvolver o moleque. Depois, lá na frente, ele... Pum, solta tudo. É a mesma forma do Homem-Formiga, é a mesma forma de um monte de filme, né? É. Então, aí, realmente, o diretor, inclusive, é o Stephen Campbell Jr. Só pra confirmar o nome. Deixa eu ver o que ele fez aqui. É o cara que dirigiu Creed II, por incrível que pareça. Bom filme, eu gosto, gosto, gosto. Sim, sim. Creed tem uma marca muito forte que os três filmes têm letra própria. Eles seguram sempre pra depender tanto do background do anterior. É. Ele faz, assim... Eu acho que é isso. O diretor, assim, ele não é um diretor ruim, não. Eu acho que ele tenta... Só que o problema é, ele tenta em alguns momentos, e o roteiro tem isso também. Mas ele não tem muito o que fazer. No filme, você grava no estúdio, e aí, depois, você vai jogar um computador em volta com uma voz. Cara, eu vou te falar uma coisa. gravar esse tipo de filme deve ser uma bagunça danada. Porque você imagina que o diretor tem que ficar na mente onde está o robô. Porque não tem uma tela verde que está ali no fundo. Ou então, às vezes, nem isso tem porque é uma externa. E aí, você tem que botar o cara e tem que olhar pra cima pra falar com o robô, agora jogou o robô. Pô, deve ser um caos gravar isso, cara. Não, mas não é nem isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, o problema é... Se você olha a história, é a mesma história do Transformers 1. Sim. A diferença é que aqui, o Optimus Prime, os Transformers estão tentando sair da Terra. Isso. E no primeiro, eles vêm pra poder ajudar. Eles vêm pra ajudar. E aí, tem toda... A mesma coisa. Um objeto que tem que proteger aquele objeto, tem que salvar aquele objeto, e aquele objeto tem um poder e o vilão tá ali. É a mesma... Falando dos Transformers, é a mesma coisa. É, só mudou o vilão. Só mudou o vilão. Que mudou o Megatron, né? É. Enfim, é isso. Esse que eu... É ruim, é ruim. É, o que eu gosto, que eu falei que eu gostei do filme, é o protagonista. A menininha também, que aparece também, ela é boa, sabe? Tem o carisma. Vou falar a verdade. Eu assisti, engoli, porque... Quem é fã... A gente é fã do desenho animado, então a gente assiste. Não tem problema. Eu achei o roteiro ruim, me incomodou várias vezes, a história me incomodou várias vezes. Mas tudo bem, deu pra ver. É a mesma coisa quando eu assistia se meu Fusca falasse, que eu assistia 15 Hermes, 16 vezes ele aparecia. É a mesma história do Fusca, que ajuda a menina, que ajuda a família, coisa e tal. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, não tem muito o que fazer, né? Você assiste, é igual a Valor dos Furiódus, é mais do mesmo. É, é. O problema é que eles repetem a... Se você for ver todos os Transformers, é isso. Eu acho que o do Bumblebee é o melhorzinho já feito. É o melhor, que já é um trama mais familiar, né? Não é uma coisa... Não tem a amplitude que tem o filme do Transformers. Porque aqui eles tentam fazer um negócio épico. E esse é o problema dos filmes, é tentar transformar... Tudo é épico, tudo é... É uma grande batalha alá Vingadores, entendeu? Alá Senhor dos Anéis, é tudo isso. E às vezes não precisa. Às vezes pode ser mais simples. Eu entendo isso, é uma crítica que eu tenho, mas eu entendo o motivo que esse tipo de filme sempre tem que ter o personagem humano. Sim, sim, sim. Godzilla tem que ter o personagem humano. Sim. Transformers tem que ter o personagem humano. Mesmo que não influencie na história, tem que estar ali um drama... Porque precisa de um drama, não adianta. Porque precisa ter identificação, né? O público precisa olhar um ser humano para se identificar. É, o filme de Pacific Rim 2, que não tem essa sensibilidade, essa porrada em cima de porrada e o filme não foi um fracasso. Então, assim... Mas, assim, se os caras pensassem, poderia arriscar e fazer um filme só dos robôs. Lá em Cybertron, lá no outro planeta, sabe? E explorar mais, sei lá, tentar explorar mais coisas, criar um enredo ali entre eles, talvez o filme seria... Porque aqui é diferente de um Godzilla, porque o Godzilla é só um monstro, né? Aqui não, eles têm comunicação, eles têm expressão facial, então, sei lá, era uma boa, assim, tipo, esquece a Terra. Essa merda só cai na Terra. É, vai para o espaço, né, cara? Exato. Tem tudo, mil galáxias, mas só cai na Terra. É. Então, é isso. E eu fiquei assim, o problema é que eu ficava o filme inteiro falando, mano, o cara está tentando... E assim, o diretor é bom, mas ele está tentando emular o Michael Bay tem hora. Entendeu? E esse que é o problema. Você não vai conseguir emular o Michael Bay. A produção do filme é do Bay? Com certeza. Deixa eu confirmar aqui. Mas eu tenho... Provavelmente o diretor executivo é o Bay, mas... É, vamos ver. Acho que ele tinha chutado o balde, né? Mas vamos ver. Deixa eu ver aqui, confirmar. Tá, tá lá. Tá lá, produtor. Tá lá o nome dele. É, porque eu acho assim, quando você é um diretor crescendo, que está... Você não foge muito da forma original. A produção não deixa. Então, por mais que você discuta, no máximo você consegue incluir mais alguma coisa. Mas você não vai... É tipo esse... A atividade paranormal. Como os primeiros fizeram muito sucesso, agora é mais do mesmo, né? Porque não pode fugir muito da forma, senão você perde o público, o fã, e ainda não consegue cativar os novos. Então... É. E o pior é que o filme deu bilheteria. O pior é que o filme... Deixa eu até confirmar quanto deu aqui. Não, os fãs vão ver, cara. Não, pois é. Quanto ele custou? O Note não funcionou hoje. Tá sem a... O humor a hoje. Nossa, o Leão Lobo está sem sua... Nossa, o Leão Lobo. Sua fonte de... Leão Lobo foi o pior. Tem uma piada que eu não posso fazer do Leão Lobo. Veio na hora, na cabeça, mas não, eu faço para não tomar processo. Não pode. Vai que o Leão Lobo nos assiste. Oi, Leão. Prazer ter você aqui. Pelas informações, ele custou 200 milhões. Não foi tão caro assim, não. Deixa eu confirmar. O número de efeito especial que tem de... Apesar que os efeitos especiais de transformação já devem estar tudo já no computador pronto, né? É, tem uma facilidade. Você falou mal do CGI, mas eu acho que... Assim, não me incomodo porque tem uma facilidade. Não cai no vale da estranheza. Porque é robô. É um carro, é robô. Então, assim, pra quem... Pra galera... Pra galera que está produzindo isso, né? Pra quem está... Não tem dificuldade. Consegue fazer o CGI funcionar. A dificuldade deve ter sido até o terceiro, no máximo até o segundo filme. Depois já tem o programa. Você já vai transformar, já sabe como faz. E esse é mais simples como a gente falou, né? É. Fez 420 milhões. Ah, já se pagou e ainda deu... Já está se pagando, né? Deu um retorninho bom. Aí vai pro stream, vai pro... O que vem de brinquedo, né? Então, provavelmente... Então, a galera... Não, mas isso era certeza. Quando o Michael Bay falou não vou dirigir mais e eles falaram que iam dar reboot e tudo, os caras já estavam com o projeto de fazer um monte de filme. Uma cacetada de filme. Então, já vai ter mais um, né? É o terceiro dessa nova linha, né? Exato, exato. Nossa. X-Men Origins, né? Depois X-Men... E, na verdade, esse é o primeiro desse começo todo. Esse é o filme do reboot. Na verdade, esse não é o primeiro. O primeiro é o Baboubi, né? Não. O Baboubi está naquela do Michael Bay ainda. Esse aqui é o reboot mesmo. Esse aqui que é o filme reboot, né? Meu Deus do céu. E na hora que o Michael Bay... Na hora que o Baboubi toma... Morre. Eu falei, caralho, me lembrou do meu filho quando eu assisti o primeiro filme chorando. Meu filho já tem 20 anos agora, o Matheus. Eu quase coloquei para o lado e falei, Matheus, chora, vai. Pelo amor de Deus, chora. Ele chorava no primeiro filme? Porque no primeiro filme o Baboubi morre também, né? Ah, ele perde as pernas, né? Ele fica sem as pernas. É, ele morre. Ele é todo preso, né? Aí ele chorava. Ele tinha... É porque ele chorava. Aí na hora que mataram o Baboubi, eu falei, e se meu filho está aqui com 20 anos, será que ele ia chorar? Você vê que o Michael Bay consegue fazer você sentir pena de um robô. É. Quando eles estão prendendo ele, que os helicópteros veem e soltam aqueles aços. Está fresco na memória. Parece que eu ia reassistir o filme. Aí o Michael Bay bota, porque o Baboubi não tem voz, mas coloca um barulhinho, né? Ele... É. Como se ele estiver chorando. Meu filho chorava. Assim, o filme já estava passando na TV, na Globo. O Matheus chorava, cara. Aquele olhinho dele que não dizia. Pô, você conecta. Entendeu? É. Hoje o Baboubi morreu, ah, tá bom, né? Não, mas morre, então assim, pá, pum, caiu do lado e vida que segue. Depois, ah, ressuscitou. Então, o Michael Bay, gente, o Michael Bay, ele consegue fazer um drama do robô sofrendo. É. Por isso que ele... Ele conseguiu fazer o reboot da Tartaruga Ninja no primeiro filme e foi um sucesso. Exato. Ele consegue, sabe? Ele é um diretor bom. Ele é genente. Tem seus defeitos, tem a excessa explosão, sei o que, ah, os críticos, porque os críticos não querem assumir. É. Os críticos, a galera não quer assumir. A galera lá, o Sétima Heart, o Intelecto, os caras não querem assumir que o Michael Bay é bom. Aí senta o pau no cara. O que ele faz, ele é muito bom e ponto. Ele é referência no que ele faz. Acabou. Exato, ponto. Ele não é nenhum Scorsese, não é nenhum Tarantino, mas ele é o Michael Bay. Ele tá no meio dos caras, do jeito dele. Ele conseguiu. Sim, é isso. Tanto que tem um monte de gente tentando copiar o estilo dele. O que eu coloco é o estilo dele? É aquela câmera que ele coloca de baixo pra cima, assim, aí bota o Optimus levantando, né? E a câmera vai passando e no céu vai passando os aviões. Ninguém consegue copiar aquilo, né? Ninguém consegue copiar. Eu acho que é Footloose que é uma das referências dele que ele estudou, ele usa pra isso. Então, assim, ninguém consegue copiar isso. Tem vários filmes que você assiste de ação que você vê os caras fazendo a mesma coisa, mas não. Porque o Michael Bay, ele consegue colocar a composição de quadro, ele sabe o que que é primeiro, o que que tá no primeiro ponto, o que que tá no segundo, o que que tá lá no fundo. Ele consegue fazer isso, entendeu? Eu me lembro quando eu tava assistindo, é uma comparação muito parecida pra quem é fã, né? Que quando a gente sempre esperou o Capitão América gritar Vingadores avante, naquele canto do final. Na hora que o Optimus Prime fala, é, Autobots, rodar, que eles se transformam pra rodar, eu lembro que no cinema foi uma sensação de caraca, que era o grito de guerra do, do Optimus Prime. Então, nossa, aquilo arrepiava quando você via no cinema. e ele trouxe isso nessa pegada, você espera o Optimus Prime falar o grito de guerra pros Autobots, então, Autobots, rodar, aí se transforma em caminho e sai correr, cara, ele virava. É, e o Michael Bay, ele faz uma, a gente tá acabando falando do Michael Bay, não do desse aqui. Mas o que é bom, Mas é assim, não tem como não comparar, porque se você para pra ver os dois filmes, são iguais. A fórmula é a mesma, o estilo é o mesmo, né? A questão que muda é o drama do moleque, que é um drama interessante, que você tem o negócio do irmão dele, a outra menina lá, entendeu? Sim. A questão é que, vamos lá, a história do drama do Shia La Boe Fu, do Sam, não colaria mais hoje, que é o moleque que é o loser da escola, que quer ter um carro e, com consequência, ele consegue a gostosona da escola, que é a Megan Fox. Ah, eu queria falar outra coisa, eu acho que, no filme do Michael Bay, o pessoal tem mais dificuldade pra aceitar o Transformer como sendo uma forma de vida. Nesse filme, ah, tá bom, eu transformo, então vambora. Porque eles gritavam, ah, saia gritando e correndo, tinha muito mais esse impacto, né? Hoje, a gente não quer olhar, tá, é, não, o molequinho tá lá na janela, tem um robô aqui, o molequinho, tem um robô, não, não, do Michael Bay, pelo menos ele trazia isso, de tentar ser, tipo, mano, o cara vê o robô, fodeu, mano, que porra é essa? O robô se escondendo do pai, do C, quebrando a casa toda, destruindo o jardim, tinha, tinha essa, essa, essa coisa, de que ninguém podia saber que tava ali, hoje não, porra, eles tão ali, todo mundo olha, só os, o, a galera da tribo lá que sabe, né? É, nossa, só os índios lá sabem, o resto não sabe. Pacete pra quê, né? Só isso. É, porque o primeiro filme, tô comparando, mas assim, o do bem ter esse negócio da, dos militares estarem lá tentando desencriptar o negócio, aí a menina que rouba o cartão de memória, leva pra casa de um amigo, aí eles tão, quando eles conectam o negócio, cinco minutos depois o FBI entra na casa, então assim, ele traz esse negócio dos militares estarem ali, sabendo o que que tá acontecendo, e todo mundo... Oi? Dá urgência, né? Dá, dá, é um filme que tem ritmo, eles vão pra batalha no meio de Los Angeles lá, e, e ao mesmo tempo, porra, tá morrendo, tem que salvar as pessoas, não pode acontecer as coisas, entendeu? Sim. É isso. Existe uma, existe uma coisa chamada conectividade, né, acontecendo. Nesse filme não, é muito solto. É, e como eu falei, tenta emular muito o outro filme, tenta emular Vingadores, tá? Tem uma hora que realmente, eles vão se colocando um do lado do outro, e a câmera vai passando, aí o Optimus fala, rodar, não sei o que, ele e o outro, né, o Prime. Rodar. É, então tenta emular, tem uma hora que eu falei assim, que o menino tá lá no negócio, aí eu falei, olha o Indiana Jones aí, aí ele ainda fala, ah, parece que eu tô no Indiana Jones. Verdade, muito bom, muito bom, muito bom. Eu falei, os caras tentam, tipo assim, o problema é isso, os caras começam, pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega daqui, e vira isso. E é. Busca, porra, é um produto rentável, é um produto que dá pra fazer as coisas, busca tentar fazer um negócio, porra, a gente tem, vamos fazer um filme de robô, vamos, vamos fazer um trem diferente, vamos, vamos tentar, mas não, vai, pega o Jornal 2, pega o Vingadores, pega o Transformers Antigo, só faltou no final, tocar realmente o Link Park lá. Chama-se zona de conforto. Zona de conforto, zona de conforto. É isso. E agora vamos falar da cena pós-crédito, que todos amamos. Puta que pariu. Eu não quero ter que falar disso mesmo, porra. É. Porque você não pegou essa cena pós-crédito, e eu gritei quando eu vi. Eu não vi a cena pós-crédito, eu não sabia que tinha. Dá pra você desesperar, você não atender o telefone, eu mandando mensagem, você tem que ver isso, caralho. Foi o único momento que eu levantei, levantei da poltrona do cinema, e comecei a falar, caraca! Pô, quando eu vi a bandeira de Cuba, a bandeira de Cuba no quarto do menino, falei, ó, Vin Diesel, ele já foi pra lá, já fez umas corridas lá. É a chance que a gente tem. A Marvel foi lá na Sony e falou, vamos fazer uma parceria, e fizeram o Homem-Aranha voltar para os Vingadores. Deu certo, receio milhões. A Sony tá indo até agora. O que que custa? É a DreamWorks que faz, né, o Transformers. Eu não sei quem que fez esse novo. Deixa eu confirmar, quem que tá fazendo esse novo? Porque a... Era a DreamWorks. Pela qualidade... A Paramount. Não, a Paramount é a distribuidora. Não é... Pela qualidade, esse já aí não é a Mattel que tá fazendo, não? Era... É... Skydance, é a mídia. É a mesma que faz os filmes do... do Missão Impulsiva e tal. É a Skydance. É. Aí tem Bay Filmes, e até a produtora do filme, que antes eu acho que era a DreamWorks que fazia. É. Então, assim, cara, eu não gostava de chegar lá na Universal e falar, ô, vamos dar pra essa galera o que que eu... vamos juntar e dar a poupa? Não. Aí, quem que teve? Eu imagino uma reunião de roteiro, que tem vários roteiristas. Aí um gênio fala, porra, a gente... Alguém vira e fala, pô, a gente podia fazer uma... Vamos fazer igual a Marvel, vamos fazer um final que é melhor que o filme. Porque a Marvel é a Sony, a Sony, a Butto. Vamos fazer um pós-crédito que é melhor que o filme. Aí eu acho que alguém deu uma ideia e falou, assim, porra, vamos... Acho que eles escutaram o Quilorando, eles me escutaram. Falei, porra, a ideia do Matheus é boa, de pegar e misturar Transformers com Velozes Furiosos. Vai ser uma receita de sucesso. Só que a Matheu gritou, tem uma ideia melhor. É, ou alguém olhou assim e falou, o jurídico não... Véi, não dá. O Vin Diesel não vem por pouco, não. Isso aqui, pô, dava pra ir lá conversar com o Vin Diesel, ele deixava. Moço, o Vin Diesel, só pensa nisso aqui, ó. O Vin Diesel é igual aquele meme do cara, o Vin Diesel é isso aqui, ó. Peraí, peraí, vem aqui, ó. O Vin Diesel, ó, eu tenho... O Vin Diesel é assim, ó. Assim, ó. Assim. Vamos explicar isso aí, vamos explicar, porque eu não recebi nada disso não, tá? Isso aqui é do patrocínio do YouTube. Isso aqui é do patrocínio do YouTube, ó. quer dizer que eu tenho contas aqui pra apresentar também. Não chegou aí não, vou, né? Eu tinha isso aqui, eu falei, um dia eu vou usar pra alguma coisa, tá aqui, ó. Vou guardar aqui agora, que eu me falei, bilheteria, tá aqui, ó. Meu Deus, se eu falar de bilheteria, levanta o dinheiro. O Vin Diesel, aqui, O Vin Diesel é isso aqui, meu amigo, que se o cara chega com a maleta disso aqui, o Vin Diesel falava, dói e faz. Boa, boa. Mas daí alguém virou e falou, tem uma ideia melhor. E resolve ressuscitar, eu, desculpa, eu tô até gritando aqui, resolve ressuscitar, pela terceira, a porcaria de uma franquia. Que já tentou três vezes e não conseguiu, né? A mérito do Jay Joy. Eu gosto do primeiro filme, tá? Só pra dizer que eu gosto do primeiro filme. Gosta de dó, né? É dó. Ai, meu Deus do céu. Que alguém falou assim, Ah, teve um filme nos anos 80, 90, sei lá, Comandos em Ação, que vendeu brinquedo para um caralho e foi um sucesso. Não foi filme, foi animação. Pois é, e tentaram fazer isso de novo. Meu Deus do céu. E agora vem um fila da, um fila da mãe, pra não derrubar o vídeo. E ter genial ideia. Eu, eu, eu estranhei, a hora que o Transformers, né? o Porsche lá vira e fala, não, tem como você dar um jeito aqui, vira uma armadura. Eu falei, isso, isso tá meio estranho. É, isso foi muito estranho, cara. Porque tem explicação, né? Depois, não posso crer. Você fica o filme, você chega nessa altura, você fala, porra, se o robô tivesse morrido, o moleque, sei lá, tivesse pegado a chave de fenda e furado o cárter do óleo do Transformers e matado ele, tinha dado mais certo. mas ele, ele virou uma armadura, virou uma de ferro. Isso. Pra depois ele receber um cartão, um emprego. Não tinha, tchau. O gênio que teve essa ideia, é o mesmo cara que teve, é o mesmo tipo de gente, é o mesmo cara que virou e falou, se a gente traçer o abutre pro Morbius. Deus do céu. Por isso que eu falei que é o diretor do Batman, do Batgirl, né? Nossa. Tá explicado. Eu não tenho o que falar disso. Eu não tenho o que esperar disso. Se fosse o Vin Diesel no final, temos que correr aqui, moleque. Cadê seu Porsche? Vamos correr. Eu ia descabelar, eu ia falar, é isso que a gente precisa. Pode ser uma bosta o filme, mas eu quero isso. Mas não, velho. Eles desenterram. Jai Joy. Cara, como é que os caras me desenterram nessa... Certo, eles olharam e falaram, ó, vai ter o filme da Barbie, de brinquedo, vai dar sucesso. Vai vender boneca pra caralho. Né? Aí os caras falaram, não, nós temos que vender brinquedo. Não, mas eu vou ser sério. Eu acho que, eu fiquei pensando depois, falando, cara, podia ser qualquer coisa. Podia ser... Podia falar o cara... Megatron voltando. Não, 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 não. Podia ser pior. Podia encontrar com um cara de kimono. E o cara falando, quem é você? Eu sou o Ken, esse é o Ryu. E a gente veio pra... Cara, eu não sabia da cena pós-crédito. Eu passei batido. Tanto que eu não vi ninguém comentar na internet da cena pós-crédito. Mas eu... O humor vai me falar, Matheus, você não viu a cena pós-crédito. Eu parei pra ver, eu falei, que cena pós-crédito? Pós-crédito. Pô, tenta no YouTube, só colocar lá pós-crédito. Eu quero saber quem teve essa brilhante ideia, a genial ideia de eu fazer uma merda dessa. Podia ser qualquer coisa. Podia ser Belas Filhosas, pra ser Street Fighter, pra ser Jai Joe, qualquer coisa. Quando os caras falam assim, estamos fazendo mais dez filmes dos Transformers aqui, a gente vai ter mais um monte de filme. Podia ser o Megatron, falando, vou resolver essa porra aí, sei lá, qualquer outra coisa. Mas não. Olha o feedback. Mas não, velho. Me bota, a porra de uma franquia que tá enterrada. Ela foi, Jai Joe foi enterrada a sete palmos de cabeça pra baixo que se cavaram. Cavaram reto, né? É, vai, continua, desce, não sobe não. Ai, meu Deus. É isso, muito bom. Aí vai ter o spin-off, provavelmente, né? Eu fico pensando, como é que vai juntar, velho? Como é que vai juntar essa merda? Não, vai ter o spin-off antes e depois vai juntar os dois filmes não só. Não importa, vai ter, mas tu relaxa. Se fosse o Vin Diesel, os Velozes Furiosos, ia ser até legal, o Vin Diesel pulando do Mustang lá, do Dodge Charger, ele lá e o Dodge Charger virando o Transformers. E ele, família! E o Optimus Prime do outro lado, família! Seria épico, né? Teve um trailer, tem um trailer assim, né? Sim, o fan-made, que os caras fez. O meu cérebro ia engolir isso mais fácil. Agora, Jai Joe, assim, e o filme preparou a gente, o terceiro ato, moleque vestindo o Transformers, é o filme falando, tá aqui, vocês não viram quem não quer. Tem como desver as coisas, não? Tem aquela canetinha do Mib, que os caras botam assim, esquece? Ben Black, né? Por que você me fez ver o pós-crédito, Bruno? Eu tava tão contente com o filme. A pílula tem que ser no pós-crédito, tá? Ai, ai, ai. Por favor. Eu não tenho que falar disso, não, porque eu não consigo nem pensar como é que eu vou fazer isso. O que esperar da reunião dos roteiristas que pensou numa merda dessa, entregando um filme. Eu acho que eu vou ter que pensar em alguma coisa, mas isso aí acabou, cara. Uns ninjas descendo lá e matando um robô de três metros de altura, que vem com uma bazuca, assim. Michael Bay, eu nunca te pedi nada, volta, pelo amor de Deus. Olha, porque ainda pode vir tartaruga ninja, que é da mesma linha, tá? Só pra deixar isso claro, que é tudo o Mattel. É, tudo, tá, tudo. É Hasbro, Hasbro. Matel é Barbie, Matel é Barbie. Amém. Senão a Barbie, a pós-crédito do Barbie, ia ser o Optimus Prime. Cara, imagina, aparece uma tartaruga passando, correndo, tentando, cara, uma banga. E ninguém ligando, né? Ninguém, o povo cagando. O povo, ah, normal, tá tranquilo. Tem uma tartaruga. Tem robô, tem ninja, qual por exemplo tem uma tartaruga? É normal, use. aquele transforme de aquele avião lá, ninguém olha, né? Ninguém tá lá no radar e fala... Ainda tinha o desenho animado do Rambo, tá? Puta merda. Nossa. A gente sonha com as coisas, a gente queria ver os Vingadores juntos lá, lutando, a gente queria ver a Liga da Justiça, né? Mas tem limite, tá? Tem limite. Existe limite. Existe limite. Essas pessoas não entendem a palavra limite. Eu tava lembrando dos desenhos dos anos 80 que podia aparecer. Tinha aqueles ratos motoqueiros também que é do universo paralelo, que a cidade já tá destruída, aí tinha uma faixa na cabeça que rodava, tinha carangos e motocas. Nossa, dá pra fazer uma festa aí. Nossa, limites os caras não conhecem. Entendeu? É isso. Eu tô feliz, a gente tá gravando esse podcast no dia que tá estreando no Oppenheimer. Eu ainda dei uma vacilada, eu fui comprar os ingressos quando eu olhei, tava lotado. Esgotado. Oppenheimer e Barbie. A gente tava até comentando no trailer do Napoleão, que a galera visualizou, inclusive a galera comentou bastante. Muito obrigado aí por fortificar. Que a gente até comentou que, porra, a gente tá precisando desses filmes que não é filme de super-herói. É o filme de Napoleão, é um filme épico, é um Oppenheimer. É o filme da Barbie, é um filme colorido, mas é um filme que é diferente, que vai fazer o cinema, que a gente tá precisando disso pra balançar o cinema e falar, ó, não é só super-herói. Super bem-vindo. É, não é só Superman, não é só... É outras coisas. E eu fico contente de ver que, tipo, eu fui comprar o ingresso do Oppenheimer e falei, ah, vai... Todos os cinemas aqui na cidade. Tá difícil achar. É, só diz qual é a cidade que você mora porque deve ter só três cinemas. Não, não, não. Goiânia, Goiânia. Não, Goiânia tem um problema, o povo vem e fala, ah, é meio roça aí, não, aqui é sério, não sei o quê. Aí hoje sai no jornal a notícia, o cavalo andando no meio da principal avenida da cidade. Você fala, como é que defende nesse jogo? Muito bom, muito bom. O paulista vem e fala, ó, aí é roça, a gente, não, não é roça, não. Aí cinco minutos tá no jornal ali, o cavalo andando no meio da rua, pô, como é que defende? É, tanto é isso. Muito bom. É isso, eu tô feliz pelo menos que o cinema tá, né, o Oppenheimer tá aí, a Barbie tá aí, Missão Impossível tá aí pra tirar esses filmes de que acaba, pelo amor de Deus, não dá não, velho, pra gente continuar vendo essas porcaria. Eu não quero ver isso aí, eu não quero, eu não quero. Daqui dois anos o Moran falando, ô, tem que gravar de I.J. barra Transformers. Eu não quero. Ano que vem, do jeito que isso é gravado. É, do jeito que tá, já deve tá pronto o filme. Ai, que horror. Meu Deus. É isso, comenta aí. Eu tenho o que falar. Comenta o que você espera de I.J. versus Transformers, sei lá o que que vai ser, essa porcaria. Se inscreve, tudo de boa, não vou nem desejar bons filmes, que tá feio o treino. Vê o que dá. Vê o que dá. Vê o que dá. E cortou. A sua vez, deixe tu ser agora. antes. Vê o que dá. Tchau. Obrigado.